Cara, teve um vídeo que eu acho muito importante, Arthur, da gente colocar no ar Que eu vou colocar pra vocês ali, vou mandar direto pro Barreto Barreto é mais fácil ou eu mando pro Arthur? Pro Arthur Que é um vídeo de um programa que é um sucesso completo Hoje, que é um dos casais mais lindos do mundo Que é o Bruno Galhaço com a Giovanna Elben Que criaram um... É um vídeo, quer dizer, um programa que consegue Quem eles querem de entrevistados, celebridades, né? Porque todo mundo vai lá Eu já fui E a Débora Seco pegou e largou Mandou? Pegou e largou, mandei pro teu WhatsApp ali Eu amo dar o cu É? Amo, acho gostosíssimo Parou, parou, bota o vídeo Bota o vídeo Pra fortalecer Não tá, né, Barreto? Não Pra fortalecer, porque assim A Débora Seco nunca teve nenhum problema A Débora Seco, ela fala de sexo tranquilamente Tranquilamente E aliás, ela se separou do cara agora E no outro dia, botou de manhã assim Ela já tava separada Mas aí a notícia veio à tona Ela assim Hoje eu acordei com vontade de dar beijo na boca E aí? Opa! Tipo assim, não tem galhagem E o Newton Onde é que você tava, Newton? Em Piratini Onde é que tava? No final de semana? Tava em Piratini Pois é, e tu em Piratini É, bro Ah, é complicado O cara perde a oportunidade da vida, né? Tipo, ele tá na estrada, às vezes, trabalhando Não, é mole Foi, Barreto? Foi Eu amo dar o cu É? Não tá? Amo, acho gostosíssimo Olha aí, Jo Eu tenho depois uma aula, inclusive De como fazer sem doer É, eu ainda não descobri Calma aí, gente Ela falou que dá uma aula Não, mas não posso dar assim pra todo mundo Mas pra Jovara eu posso depois Isso E cura a dificuldade Se você fica muito tempo sem fazer Ele dói de novo Fabiana entende Ela falou que depende Fabiana já recebeu minha aula Já recebeu Não, não teve aula certa, senhorita Escute bem Tem um negócio que Nessa situação, nessa seara Você tem que fazer igual estacionar Você para Tem que dar sinal Desfaz, desfaz, desfaz E aí, ó É o princípio básico pra mim É esse Dizendo como é que a coisa vai acontecendo Porque tem toda uma construção Não só fisiológica Né? Quanto Mental Quanto Realmente É uma entrega É uma coisa que você tá entregando o cu Então é um delivery Muito importante Você tá entregando E basicamente Mas por que que é muito importante? É isso que eu ia dizer uma coisa Eu não acho que seja muito importante Pois é Porque a gente coloca Porque é gostoso Uma pressão Porque os homens tem tanta tara Porque que algumas mulheres tem tanto tabu É, eu acho que é de cada relação É de cada relação Eu acho que as meninas mais jovens Pelo menos eu não posso falar, né? Porque senão vou ver quem é O cu é superestimado E agora, meu? Eu Superestimado Eu tendo a concordar O cu é supervalorizado Se confunde isso Se confunde um cu com O cu é o dourado O cu é Atlantis O cu é a lua O cu é bom porque é inatingível Porque quanto atinge ele não é mais tão bom Tem que ter um cuidado Tem que ter um carinho Essa ideação de que tu vai dar o cu Vai comer um cu E vai ser uma gritaria Vai ser um tesão E vai ser uma gostosa Vai ser fácil E não vai ter problema nenhum Isso não existe Isso só existe no campo da imaginação Ninguém deseja o que tem Só deseja o que não tem Quando tu for comer um cu Tem todo um cuidado Tem todo um ritual Tu bota o dedo primeiro Tu massageia antes Entendeu? Tu levanta bem a perna Tu tá falando No teu caso Pra andar ou pra comer Tu dá o cu Mas tu tem mais experiência Não, eu Eu tenho mais experiência comendo Tá Mas parelho também É Quanto? Na porcentagem Não, eu nunca dei o cu Nunca dei o cu a valer A valendo assim Só brincando Só brincando Galinhagem Galinhagem Só aquela guspida Galinhagem Aquela guspida grossa Galinhagem 5h30 da manhã Vem um grosso O cara leva no rabo E aquilo ali mexe com o psicológico Como ela falou Mas não é Tu não concorda comigo Que é uma coisa super estimada Totalmente É mais legal pensar sobre comer um cu Do que comer um cu Eu já falei isso algumas outras vezes Que eu acho o legal É de tu entrar no parque de diversões E tu ter todos os brinquedos pra brincar Mesmo que tu não vá brincar Mesmo que tu não vá brincar Exatamente É legal, né? Tu quer ir na roda gigante É E é Ah, hoje não dá Tá fechado Tu fica fruçado Porque como a vista é linda Na roda gigante É, né? É Minhocão Como a vista é linda Na roda gigante É Minhocão no parque do Pan Minhocão no parque do Pan Tobogã Tobogã com saco de estopa Estopa? O que você fala? Isso aí tem ali no parquinho da redenção Não Claro Tobogã não Claro que sim Não tem Não tem mais Não é o escorregador Aquele É, isso Não, desde que as minhas crianças nasceram Não tem Tem roda gigante Acho que voltou, hein? Bom, se voltou, voltou no último Tem muita gente se injetando droga também na redenção De madrugada Na madruga? É cercada a redenção ou não? Não Não Cercamento eletrônico só Choque? É Câmera Ah, entendi Aí tu chega lá na polícia assim Me estupraram às duas e vinte e sete da manhã da quarta Aí eles te botam numa lista pra procurar nas câmeras Não adiantou nada as câmeras Vamos pro superchat, não? Dez pras oito já Nós estávamos de parquinho E a mente dele conseguiu Foi do... Dez pras oito já